E aí seus Kib, suave mano, eu sou o mano Joy Cueca e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal E cara, no vídeo de hoje eu não aguentei, eu confesso pra vocês que eu não aguentei e tive que partir pra apelação Na moral, eu não aguentei não, esses caras estavam usando muito hack e eu não aguentei, eu tive que usar hack também E hoje eu tô trazendo um hack inédito pra vocês aqui ó, um hack desenvolvido, é, desenvolvidamente pelos hacks, né Que hoje eu trago pra vocês aqui e esse hack vai estourar, mano, esse hack eu vou... Nossa, vocês não tem noção, ó É hack de speed, né, que vocês podem ver que eu corro mais rápido, corro mais rápido Aqui ó, eu pego colete também, né, coletes melhores, vocês podem ver que o meu colete é um colete 2, mas não é um colete 2 normal, né Ó, e vocês podem ver também que é de, tipo assim, de vida infinita, ó, vocês podem ver que eu tô com mais vida do que o normal, né E que, tipo assim, ó, eu posso ruxar nos carinhas, ó, que não vai acontecer nada, ó, ó Viu? É hack de capacete, hack de DHS, como vocês podem ver eu não tenho, é, eu não tenho medo do meu inimigo Eu confronto o meu inimigo, né, ele, vocês podem ver que eu já dei um capa nele aqui suave, já matei, né Assim, é o hack, só confiar no hack que vai tá tudo certo Pra você conseguir subir sua ranqueada aí É só você confiar no hack que o hack tá top, tá monstro mesmo O hack é de boa, eu vou tá botando aí o link do hack na descrição do vídeo aí se tu quiser baixar, beleza, mano? Então é isso, véi, ó, esse hack tá muito apelão Essa parte aí vocês vão ver aqui, ó, eu não, tipo, eu vou ruxar nos meus inimigos mesmo E eles vão morrer todo mundo, ó, ó, se liga Ó, 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 toma Ih, filha da polícia militar Calma aí Ó, toma, toma, toma Ih, não, ó, 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 calma aí, ó Deixa eu só esconder aqui Deixa eu só, só pra eu poder ver onde tá meu inimigo Calma aí Eu vou pegar aqui por trás Que aqui vai ter um lugar melhorzinho, né, pra mim atirar nele Nesse bosta Né Ele tá ali, ó, eu já vou dar bala Ó, se liga, se liga É um hack que você consegue atirar através da parede Mas como ele não tava ali, ó, 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 quer ver? Ó, ó, aí, não tá indo Mas calma aí, relaxa, relaxa que vai, ó Ó, ele vai aparecer lá Quando ele aparecer, eu vou, ó Calma Quer ver, ó Ó, vocês podem ver que eu tô com vida infinita Levei uns 5 capacetes Levei uns 5 capas assim e não morri ainda Como se pode perceber Né Eu, eu, eu não, eu não tô fugindo, gente Eu não, é, é o hack Só confiar no hack que vai dar tudo certo Eu não tô fugindo Só tô, é, vindo aqui pra pegar um lugar melhor, né Pra poder, pra poder, é Matar ele, né Porque, né, o negócio é assim A gente consegue, vai conseguir matar ele É só confiar no hack Que vai dar tudo certo, tá Então vamos lá Vamos pegar aqui esse colete Né Porque esse colete aqui não é um colete comum É um colete, é, 4 Só que ele tá com skin de colete 2 Porque é, é assim que funciona o hack, entendeu Você acha que um colete, um colete Ele é o dobro, ele é a proteção em dobro Então, tipo, é o colete 4 Em forma de colete 2 Tá me entendendo E esse hack, cara, ele é muito bom mesmo Ele é muito bom Eu tô conseguindo subir pra mestre fácil Já tô na mestre 2 com esse hack Vocês têm uma noção Do quanto ele é bom Já peguei mestre 2 essa temporada E, tipo assim, os carinha ninguém me mata Ninguém me mata Ninguém consegue me matar, entendeu Ninguém consegue me matar Porque é um hack, assim, extremamente louco, mano É um hack tão extremo Que você não tem noção Você não tem noção Você está achando que é brincadeira Mas não é, não é Não é hack de verdade Hack brabo Esse hack aqui é muito brabo, velho Ó, eu tô só Eu tô esperando o carinha, né Não tem, não acho ninguém, né Aqui, ó O cogumelo O cogumelo, ele te deixa o dano da sua arma Com maior, maior dano, né Se você usar esse cogumelo aqui O dano da sua arma vai ficar maior Tipo assim, o hack, ele te dá Aumenta seu nível em 70% de achar mochila 3 Como vocês podem ver, eu já achei a mochila 3 Então, é 70% maior o número de mochila 3 De vir mochila 3 Esse hack é realmente um hack muito completo É hack de speed Hack de mochila Hack de colete De munição Hack de tudo, entendeu É, agora Como vocês podem ver Eu, eu Desde o começo da partida Estou sem medo do meu inimigo, né Ruxando nele Tá dando um pouco de lagada Porque é o hack Ele é um pouco puxado Mas se você tiver um telefone bom Ele vai funcionar, tá bom Não se desespere, não E dá umas lagadinhas, assim Mas é sem problema Não é nada demais Mas como eu tava falando pra vocês, né Eu tô aqui nesse hack, cara Porque ele é um hack muito OP, mano Um hack assim de... Oh, meu Deus Olha os caras mandando... Olha lá, ó Quer ver? Você tá vendo meu inimigo lá, né Ó, ó, olha só Eu vou pegar essa arma aqui Que ela tem mira Ó, quer ver? Cadê? Ó, ó Meu inimigo tá ali Ele já detectou que eu tô de hack Ele já detectou que eu tô de hack Então ele já está com medo Né? Porque ele... Esse hack a gente... O carinha faz ele ficar com medo de você Entendeu? Aí, ó Ó, se liga como é que esse hack funciona Ele é muito bom Você vai chegar no carinha... Ó, sem medo Sem medo Sem medo nenhum Eu vou ruxar no meu inimigo Ó, sem medo nenhum É... Eu sei que meu inimigo está aqui, ó Ó Ó, se liga Ih, esse hack funcionou muito bem, galera É isso aí, ó Meu inimigo ficou com 32 vidas É, tá ok? Ai, meu Deus do céu Galera, esse vídeo aí, cara É... Não é de hack, tá? Pode ficar tranquilo Eu não uso hack Não... Não mexo com hack Não... Eu sei que isso é uma coisa que atrapalha É muita gente Pode até me atrapalhar, tá bom? E eu vou deixar o likezinho aqui Vai que é um inscrito, né? Vamos lá, dê um like nele Mas aí, né? Tipo assim Galera, é um... É um... Tipo... É um vídeo que Pra quem segue o Piozinho Vai entender o que eu estou fazendo Tá bom? É pra... Pra tentar combater realmente os hacks E a gente está fazendo isso, tá? A gente está fazendo isso, galera Pra tentar realmente combater os hacks E se você tiver canal, mano Canal pequeno Vai no link da descrição aí Que está inscrito aí Baixe o hack, cara Que é o link do canal do Piozinho E você vai entender direito aí Como é que... O que a gente está querendo fazer Pra combater esse hack Se você tiver canal, cara Ajuda aí Bora tentar combater esse hack, mano E... Porque Free Fire é o jogo Que a gente está jogando no momento Então é o jogo que todo mundo gosta Aposto que todo mundo já gastou Pelo menos uns 30 reais no jogo Então, cara Vamos lá Não deixa o jogo ser perdido Por causa de hacks, não Beleza, galera? Vamos tentar nos ajudar Ajuda aí Todo mundo se ajudando Free Fire vai continuar E vamos vencer esses hacks, cara Vamos lá, então Ajuda aí Se puder, mano Compartilha esse vídeo Compartilha mesmo, assim E... Pra todo mundo ajudar Todo mundo que tiver canal Você fala aí pra ajudar, beleza, mano? É pra combater Para... É combater os hacks, mano Vamos... É isso aí, mano Falou, valeu É nóis! Tchau, tchau